Nesse caso, eu não vou nem dizer sobre o Norris, naquela relagada dele estar atrás, porque ele teve que ir para o box, trocar o pneu e depois veio a bandeira vermelha. Isso aí foi um baita azar. Mas na relagada ele escapar sozinho. Quando era o momento dele ir para cima... Na primeira largada, Rodrigo, ele entregou a paçoca para o Russell. Na primeira largada, Rodrigo. Além do Russell largar muito bem, o Norris é terrível em largada. É isso que eu falo. Ele precisa... Ô, Luiz, eu e o Eric falamos direto isso aqui. O quanto que o Norris tem pontos, vamos dizer, na... Como é que é aquela ficha do FIFA ou do Pro Evolution, que tem todos os dados pilotos, os datacets... Eu esqueci em português. Eu esqueci em português. Mas os datacets do Land Norris... Não vou imaginar que é currículo. É. Tem um monte de coisa que ele precisa melhorar se ele quiser ser campeão um dia. Se não, ele só vai ser campeão igual o Button fez. Tendo o único carro do grid que anda. Não, no caso do Land Norris... Vamos lá. O Land Norris precisa amadurecer, primeiro de tudo. O que ele precisa é amadurecer. É ter cabeça de campeão. Coisa que ele ainda não tem. Ele acha que tem. Por quê? Ele passou a ganhar esse ano, depois de muitos anos batendo na trave. E ele acha que só porque ganhou, só porque passou a ganhar, ele tem a faca e o queijo na mão. Não é isso. Ele não tem a faca e o queijo na mão. Para ele ter a faca e o queijo na mão, ele precisa ter cabeça. Ele subiu no salto depois que passou a ganhar. E ele está cego. Não consegue ver os outros pontos que ele precisa melhorar. Ganhar é bom? É, mas tem outros pontos a serem melhorados. Coisa que a ganância, vamos dizer assim, do Land Norris está cegando ele. Então, a partir do momento que ele ser um pouco mais humilde e amadurecer ano que vem, aí a gente pode falar que ele merece ser campeão. Porque depois de ontem, está provado que ele não pode mais brigar nessa temporada. E tem um problema grave, Eric. O Piastri, nessa temporada, já não anda muito a fim de ajudar o Norris. Está ajudando por obrigação. Ano que vem, ele vai botar Giroma na mesa e vai falar, eu quero lutar pelo título. E sabe a pior parte dessa história toda? Ele vai. A pior parte... Pior ou melhor? Não, eu digo assim, a pior parte pulando. Eu digo assim, a pior parte de tudo é que ele vai.